Eu tento não dar na cara Eu dispenso esquemas pra te ver Com seu vamo como é que não vai Manda quem gosta menos Obedece quem gosta mais É até abuso de poder Esse amor gostoso que cê faz Manda quem gosta menos Obedece quem gosta mais Eu dispenso esquemas pra te ver Com seu vamo como é que não vai Manda quem gosta menos Obedece quem gosta mais É até abuso de poder Esse amor gostoso que cê faz Manda quem gosta menos, obedece quem gosta mais E pra cantar comigo, Jorge Matheus Henrique Castro Henrique Castro Em Goiânia E nessa parte é tão pouco sentimento Mas sentimento é que chega em casa e me arrependo Vontade bate, pega o afirgonha na cara Melhor ser um momento do que não Ser nada Eu dispenso esquemas pra te ver Com seu fango, como é que não vai? Manda quem gosta menos Obedece quem gosta mais É até o abuso de poder Esse amor gostoso que cê faz Manda quem gosta menos Obedece quem gosta mais Eu dispenso esquemas pra te ver Com seu fango, como é que não vai? Manda quem gosta menos Obedece quem gosta mais É até o abuso de poder Esse amor gostou do que cê faz, manda quem gosta menos Obedece quem gosta mais Obedece quem gosta mais Henrique Castro ao vivo assim falando de amor Pra que falar se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar se você quiser partir Às vezes a distância ajuda Pois essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Das horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza Que a nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja eu sou o sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor É imensidão Você que tá na beira do rio agora com aquele isoporzinho de cerveja Abre um daí que eu abro outro aqui Você vai tomar agora uma gelada com Henrique Castro Só quero te lembrar Só quero te lembrar Pois essa tempestade um dia Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela Abra a janela E veja eu sou o sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor É imensidão Henrique Castro Henrique Juliano Vem assim Deve tá em algum boteco Conversando com seu ego Orgulho te segurando E a saudade te empurrando pra ligar pra mim Mas você Com esse jeito marrento que tem Prefere sofrer como nunca Mas nunca sofrer por alguém Não quer dar o braço a você Mais tosse pra não me perder Cê tá sofrendo porque quer Falta de amor que não é Falta de amor que não é E tá bebendo porque quer Falta de amor que não é Falta de amor que não é E tá sofrendo porque quer Falta de amor que não é Falta de amor que não é E tá bebendo porque quer Falta de mim que não é Falta de mim que não é Cê só me impede se quiser Mas você, com esse jeito marrento que tem Prefere sofrer como nunca, mas nunca sofrer por alguém Não quer dar o braço a torcer Mas torce pra não me perder E tá sofrendo porque quer Falta de amor que não é Falta de amor que não é E tá bebendo porque quer Falta de mim que não é Falta de mim que não é E tá sofrendo porque quer Falta de amor que não é Falta de amor que não é E tá bebendo porque quer Falta de mim que não é Falta de mim que não é Cê só me pede se quiser Cê só me pede se quiser Henrique Calça falando de amor assim, ó Longe de ti quem sou eu Com a simples concha vazia de que o mar inteiro se esqueceu Imagine como é triste a noite sem o luar Assim é minha vida, assim é a luz do teu olhar Vem! Que saudade, amor Estou sabendo que na Espanha tudo é lindo Você me deixou E aqui dentro o coração ficou partido Nessa cidade não vou mais sorrir Que bom seria se São Paulo Você do lado de Madri Novoeiro, mas meu coração Tá doendo aqui na solidão Novoeiro, mas me vi sentir Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madri Henrique Castro assim, falando de amor Que saudade, amor Volta logo pro hemisfério sul do mundo Fica sem você Me mostrou o quanto é bom estarmos juntos Sonho tão lindo Sonho tão lindo É ter você aqui Que bom seria se São Paulo Você do lado de Madri Você do lado de Madri Novoeiro, mas meu coração Tá doendo aqui na solidão Novoeiro, mas me vi sentir Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madri Oh, paixão lascada, menino Vem com o Henrique Castro assim, meu bem Você e as suas malandragens De dar um jeito de me ver Sem falar que tá com saudade Eu só me faço de bobo Pra garantir que a gente vai Se pegar de novo E bebe Pra depois jogar a culpa na bebida Sempre deixa sua volta garantida Deixando uma brecha Pra uma nova despedida Você veio pra buscar o brinco Ou esquecer o outro Toma seu brinco Toma de novo Toma gostoso Você veio pra buscar o brinco Ou esquecer o outro Toma seu brinco Toma de novo Toma gostoso Senta aqui esquecida Senta aqui esquecida Esquece tudo menos Nosso amor delícia Senta aqui esquecida Senta aqui esquecida Esquece tudo menos Nosso amor delícia Eu tô com seu outro brinco Aqui hein Que dia que cê vem buscar Vem com Henrique Castro E bebe pra depois jogar a culpa na bebida Sempre deixa sua volta garantida Deixando uma brecha Pra uma nova despedida Você veio pra buscar o brinco Ou esquecer o outro Toma seu brinco Toma de novo Toma gostoso Você veio pra buscar o brinco Ou esquecer o brinco Toma de novo Toma gostoso Você veio pra buscar o brinco Ou esquecer o outro Toma seu brinco Toma de novo Toma gostoso Você veio pra buscar o brinco Ou esquecer o brinco Toma seu brinco Toma de novo Toma gostoso Senta aqui esquecida Senta aqui esquecida Esquece tudo menos Nosso amor delícia Senta aqui esquecida Senta aqui esquecida Esquece tudo menos Nosso amor delícia Estava satisfeito Só em ser seu amigo Mas o que será Que aconteceu comigo? Aonde foi que eu errei? Às vezes me pergunto Se eu não entendi errado Grande amizade Com estar apaixonado Se for só isso Logo vai passar Mas quando toca o telefone Será você O que eu estiver fazendo Eu paro de fazer E se fica muito tempo Sem me ligar Arranja uma desculpa Pra te procurar Que tolo Mas eu não consigo evitar Porque eu só vivo Pensando em você E é sem querer Você não sai da minha cabeça Mas Eu só vivo acordado A sonhar Imaginar Nós dois Às vezes penso Ser um sonho impossível Uma ilusão terrível Será Eu já pedi tanto Em oração Que as portas Do seu coração Se abrisse Pra eu te conquistar Mas que seja Feita a vontade De Deus Se Ele quiser Então Não importa Quando, onde, como Vou ter Seu coração Isso é Indique Castro Falando de amor Sim Vem, vem, vem Porque eu só vivo Pensando em você E é sem querer Você não sai da minha cabeça Mas Eu só vivo acordado A sonhar Imaginar Nós dois Às vezes penso Ser um sonho impossível Uma ilusão terrível Será Eu já pedi tanto Em oração Que as portas Do seu coração Se abrisse Pra eu te conquistar Mas que seja Feita a vontade Amizade de Deus Se Ele quiser Então Não importa Quando, onde, como Eu vou ter Seu coração Amizade Amizade Acaba hoje Essa é pra todos Os porteiros do Brasil Alô, Dóxima Alô, Trem Ela mandou Caçar meu rumo Não quis nem saber Diz que a minha doença De chegar tarde Em casa E não prestar Não tem remédio Jogou minhas roupas Pela janela Do prédio Mas na portaria Eu vi um anúncio Temos vaga Pra porteiro Nem pensei Duas vezes Ocupei a vaga O salário é pouco Mas eu quero mesmo É ficar de olho Nela o tempo inteiro Adivinha quem é O novo porteiro Amor Pra te ver Tô fazendo hora extra E no apartamento 119 Eu que mando Quem desce Quem sobe Eu decido Quem desce Quem sobe Adivinha Quem é O novo porteiro Amor Pra te ver Tô fazendo hora extra E no apartamento 119 Eu que mando Quem desce Quem sobe Nem domingo Eu quero Me afogar Mas me demito Se me aceitar De volta Oh, Marina Medosa Me ajuda Pelo amor de Deus Adivinha quem é A nova porteira Henrique Castro Ela mesma Mas na portaria Eu vi um anúncio Temos vaga Pra porteiro Nem pensei Duas vezes Ocupei a vaga O salário é pouco Mas eu quero É ficar de olho Nele o tempo Inteiro Adivinha Quem é O novo porteiro Amor Pra te ver Tô fazendo hora extra E no apartamento 119 Eu que mando Quem desce Quem sobe Eu decido Quem desce Quem sobe Adivinha Quem é O novo porteiro Amor Pra te ver Tô fazendo hora extra E no apartamento 119 Eu que mando Quem desce Quem sobe Nem domingo Eu quero Me afogar Mas me demito Se me aceitar De volta Adivinha Quem é O novo porteiro Amor Baseado em fatos reais Esse CD do Henrique Castro Tem que estourar Pra gente pagar essa conta Assim ó Pense num amor Que deu prejuízo Abri mão de tudo Pra ficar contigo Larguei família e amigos Por causa dessa novinha Não tinha nada Ela tirou Nada que eu não tinha Eu dei roupa Dei sapato Foi babyliss Onde o outro Cabelo escovado Resumindo Tô quebrado E nem sei como Vou pagar O amor dela Acabou Antes das parcelas Acabar Eu arrumei Ela todinha Nem bunda Ela tinha Eu dei amor Dei silicone Dei carinho Dei iPhone Deixei a miséria linda E nem amei Eu arrumei Ela todinha Nem bunda Ela tinha Eu dei amor Dei silicone Dei carinho Dei iPhone Deixei a miséria linda E nem amei Já tem gente alisando Que eu nem paguei Segura aí doutor Segura desse mês Meu médico Agora que eu tô Na décima parcela E a desgramada Já tá em Dubai Com outros E o dente dela Eu fui lá no Doutor Rio Las Mãe Goiânia Eu dei roupa Dei sapato Foi babyliss Um de outro Cabelo escovado Resumindo Tô quebrado E nem sei como Vou pagar O amor dela Acabou Antes das parcelas Acabar Eu arrumei Eu arrumei Ela todinha Nem bunda Ela tinha Eu dei amor Dei silicone Dei carinho Dei iPhone Deixei a miséria linda E nem amei Eu arrumei Ela todinha Nem bunda Ela tinha Eu dei amor Dei silicone Dei carinho Dei iPhone Deixei a miséria linda E nem amei Já tem gente Alisando Que eu nem paguei Aô, Yasmin Santos João Bosque Vinícius Aquele abraço pra vocês Henrique Castro O que será Que está acontecendo Eu não consigo Te entender Talvez você Esteja me aprontando E eu aqui Me acabando De saudade De você Por que será que Deu seu telefone Se eu ligo Se eu ligo pra você E acreditar Que era tudo mentira O que me diz O que me diz o seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça Tonta Não faça Não faça do amor Não faça do amor um jogo De faz de conta Abre você Abre você Espero Será que a mulher Será que a mulher que eu quero Se eu ligo pra você Não faça do amor um jogo Não faça do amor um jogo Não faça do amor um jogo De faz de conta Henrique Castro Henrique Castro Falando de amor Alô Marcelinho Alô Rildinho Se quer pra vocês Assim Um dia Um dia os seus pés Vão me levar Onde as minhas mãos Não podem chegar Me leva Onde você Estarei muito Só Sem o seu amor Agora É a hora De dizer De dizer De dizer Que hoje Eu te amo Não vou negar Que outra Pessoa Não se virar Tem que ser você Sei por que Sei pra que Tem que ser você Sem ser necessário Entender É o sentimento Meu amor Vem Um dia os seus pés Vão me levar Onde as minhas mãos Não podem chegar Não podem chegar Me leva Onde você for Estarei muito Só Sem o seu amor Agora Agora é a hora De dizer De dizer De dizer De dizer Tem que ser você Sei por que Sei pra que Tem que ser você Sem ser necessário Entender Pode beijar Sem entender De nada Tô apaixonado Nesse seu corpo suado Balançando Balançando Meu gozinho Sem ar condicionado Confia em me beber Confia em me beber O banco do meu carro Só inclina pra você Confia em me beber Confia em me beber A palma da minha mão É só tua raba que vê Eu sou cachorro sim Mas só no seu ouvido Que eu sei latir Eu sou cachorro sim Mas só no seu ouvido Que eu sei latir Au, au, au Pegue minha mão E sente o meu coração Au, au, au Pegue minha mão E sente o meu coração Bora É o coração meu povo Não é o que você está pensando não É o coração Tô apaixonado Nesse seu corpo suado Vai Balançando Meu gozinho Sem ar condicionado Vai Confia em me beber Confia em me beber O banco do meu carro Só inclina pra você Confia em me beber Confia em me beber A palma da minha mão É só tua raba que vê Eu sou cachorro sim Mas só no seu ouvido Que eu sei latir Eu sou cachorro sim Mas só no seu ouvido Que eu sei latir Au, au, au Pegue minha mão E sente o meu coração Au, au, au Pegue minha mão E sente o meu coração Isso é Manoel Gomes E Henrique Castro Vai tocar no paredo assim Ô, gata Você quer ser a avó dos netos Do Henrique Castro? Foi no meio do tuntis Tuntis lá do paredão Ela dando uns gutis Gutis naquele copão Eu já tava mais pra lá Do que pra cá Mas me apaixonei Antes da vista embaçar Um gata do jeito que é alto As cantadas ela já escutou Mas eu parti pra cima Com declaração de amor Eu quero ver meus netos Chamando você de vó Eu quero ficar junto Até a gente virar pó Vamos fazer amor Até onde o corpo aguenta Eu te garanto que a gente Vai passar dos noventa Eu quero ver meus netos Chamando você de vó Eu quero ficar junto Até a gente virar pó Vamos fazer amor Até onde o corpo aguenta Eu te garanto que a gente Vai passar dos noventa Pra quem tá aí Dando risada Adivinha quem levou ela pra casa É Henrique Castro E a vovó mais gostosa do Brasil Que é você, mamãe Ai, ai Ô, minha velha E gata do jeito que é alto As cantadas ela já escutou Mas eu parti pra cima Com declaração de amor Eu quero ver meus netos Chamando você de vó Eu quero ficar junto Até a gente virar pó Vamos fazer amor Até onde o corpo aguenta Eu te garanto que a gente Vai passar dos noventa Eu quero ver meus netos Chamando você de vó Eu quero ficar junto Até a gente virar pó Vamos fazer amor Até onde o corpo aguenta Eu te garanto que a gente Vai passar dos noventa Pra quem tá aí Dando risada Adivinha quem levou ela pra cá Eu que levei, bebê Eu cheguei falando que ela era a vó mais linda do Brasil Isso é Henrique Castro Inovando as cantadas É isso, bebê Alô, família Calegari Abra um anda aí que eu abro um daqui Henrique Castro Alô, Júlio Dona maior seguradora de carro do Brasil Alô, Cádio Meu corretor Aquele abraço Cádio, Gabriel Você fala demais Diz muitas besteiras Da boca pra fora Mas sei que se arrepende Por jogar o que não era lixo fora Você briga, me ignora Pisa na bola Sente saudade e chora Diz que é de raiva Pra não assumir Que me adora Eu sei que um grande amor Não é fácil de se encontrar Mais difícil ainda é deixar de gostar Se o clima tá pesado Não existe pecado Que não se possa perdoar Vai ver, a gente não conhece O amor direito Prazer, eu sou um cara cheio de defeitos Igualzinho àquele que você Aprendeu a amar Mesmo que o sol se apague Vem a lua te trazer de volta Os sonhos meus Porque passar mil anos Você vai me amar E eu vou ser pra sempre seu Você briga, me ignora Pisa na bola Sente saudade e chora Diz que é de raiva Diz que é de raiva Pra não assumir Que me adora Eu sei que um grande amor Mesmo que o sol se apague Vem a lua te trazer de volta Os sonhos meus Por que passar mil anos Você vai me amar E eu vou ser pra sempre seu Mesmo que o sol Mesmo que o sol se apague Vem eu dou um prêmio pra você Não é seu travesseiro Não é seu travesseiro Não é seu travesseiro Não, também não é o seu colchão Também não é o seu batom Não é nada disso que você imagina É melhor ainda Queria ser seu sabonete Pra deslizar no seu corpinho Da cabeça ao dedinho do pé Queria ser seu sabonete Pra me acabar devagarinho Passando onde você quiser E quando desligar o chuveiro Ainda vai ficar com meu cheiro Não é seu travesseiro Não, também não é o seu colchão Também não é o seu batom Não é nada disso que você imagina É melhor ainda Queria ser seu sabonete Pra deslizar no seu corpinho Da cabeça ao dedinho do pé Queria ser seu sabonete Pra me acabar devagarinho Passando onde você quiser E quando desligar o chuveiro Ainda vai ficar com meu cheiro E quando desligar o chuveiro Ainda vai ficar com meu cheiro Alô Gisele, aquele abraço pra você Minha querida Amanda, Nicolas Senhora! Pra viver eu só preciso de você Pra ser feliz eu só preciso te merecer Pra ser melhor tem que acontecer De novo em outra vida Pra não chorar Vou cuidar tanto desse amor E se eu chorar vai ser de saudade Eu vou te ligar quando ela bater Às quatro, cinco da manhã Falar que eu sou seu fã Só liguei pra dizer Que a gente se encaixa É a tampa, é a panela É a chama, é a vela É a cama, é o colchão E que o mal de quem ama É a saudade Você é metade Do meu coração E que eu sou o amor da sua vida Que eu sou água doce Pra você beber E que eu quero ouvir da sua boca Que você é louca por mim Como eu sou por você Eu sou louco por você, trem Abra uma cerveja daí Que eu abro outra daqui É você, Henrique Castro Toma na gelada E se eu chorar vai ser de saudade Eu vou te ligar quando ela bater Às quatro, cinco da manhã Falar que eu sou seu fã Só liguei pra dizer Que a gente se encaixa É a tampa, é a panela É a chama, é a vela É a cama, é o colchão E que o mal de quem ama É a saudade Você é metade Do meu coração E que eu sou o amor da sua vida Eu sou água doce Pra você beber E que eu quero ouvir da sua boca Que você é louca por mim Que a gente se encaixa É a tampa, é a panela É a chama, é a vela É a cama, é o colchão E que o mal de quem ama É a saudade Você é metade Do meu coração E que eu sou o amor da sua vida Que eu sou água doce Pra você beber E que eu quero ouvir da sua boca Que você é louca por mim Como eu sou por você Eu sou doido por você Pedre Amém